...não da legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Nesta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência informa que estão presentes o deputado João Leite e a deputada Sheila, remotamente. A presidência fará a leitura primeiro aqui do primeiro requerimento. Requerimento do deputado Tito Torres, 11.702. Requer que seja formulado voto e congratulações ao soldado PM Carlos Henrique Silva Maia, pelo ato heróico realizado no dia 21 de setembro de 2022, em Molevante. Também do deputado Tito Torres, requer que seja formulado voto e congratulações com a capa PM Bruna Christian Guardiã Fonseca pelo ato heróico realizado no dia 21 de setembro de 2022, em João Molevante. Também requerimento do deputado Charles Santos, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Pedido de providência para que seja realizado policiamento preventivo por par da Guarda Municipal em apoio à Polícia Militar nos bairros Nova Ituiutaba 2 e Nova Ituiutaba 4, com o objetivo de garantir que os conjuntos habitacionais inacabados na região não sejam invadidos ou depredados. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Em votação, os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado João Leite, V. Exª está me ouvindo? Ok. Sim, Sr. Presidente. Ok. Deputada, a delegada Cheira está me ouvindo? Sim, Sr. Presidente, estou ouvindo. Eu farei a leitura aqui dos requerimentos de minha autoria. Em seguida, passarei à presidência, V. Exª, para submeter à votação. Estão presentes o deputado Sargento Rodrigo João Leite e V. Exª. Ok? Ok. Primeiro requerimento de autoria desse deputado, 11.644, requer que seja formulado. Vote com catulações com os policiais militares que auxiliaram uma gestante em trabalho de parto, tendo a guarnição rapidamente sendo delocada até o local. Segundo requerimento, 11.645, requer que seja formulado. Vote com catulações com os policiais civis que atuaram na ocorrência em Salinas, resultou na prisão de uma quadrilha. Requerimento 11.646, requer que seja formulado. Vote com catulações com os policiais civis que atuaram na ocorrência em Buenópolis. Requerimento 11.671, requer que seja formulado. Vote com catulações com o Sargento PM Neison Gomes, pelo resgate de um bebê de um ano e dez meses. Também requerimento 11.673, seja formulado. Vote com catulações com os policiais militares que participaram do salvamento de um bebê de quatro meses, de meses vítima de engasso em Santana dos Montes. Esses são os requerimentos, Sra. Presidente. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputada Sheila. Tem mais aqui dois requerimentos da terceira fase. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão sobre a mesa e os requerimentos do deputado... Delegado Elegrilo, seja... Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja formulado. Vote com catulações com relação aos delegados de Polícia Civil, César Felipe Colombari da Silva e Tiago Cruz Ferreira, além do escrivão Roberto Jardim Nogueira, Bosch e os investigadores Robertson Cruvinel Guilherme Laterza Silva, Edson Luiz Carvalho e Marcelino, e João Fábio de Oliveira, pela recuperação de cerca de 2 milhões de reais em ferro e aço. Várias placas de captação de energia solar de usina fotovoltaica. Em votação, requerimento do deputado Elegrilo. Senhores deputados, que eu aprovo permaneço como cinco anos. Aprovado. Passo à presidência dos trabalhos, à luz do deputado da delegada Sheila, para votação de requerimento de minha autoria. Farei a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento, seja encaminhado o chefe da Polícia Civil, pedir providência para que os 11 candidatos excedentes aprovados no concurso de pedido criminal, consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública disposta nos artigos 13 e 74 da Constituição do Estado, sejam convocados para o respectivo curso. O segundo requerimento, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência, para que os policiais penais aprovarem a seleção interna, promovida para selecionar servidores efetivos da carreira de agente de segurança penitenciário, feminino e masculino, para a composição do quadro da Central de Integrada de Escolta e Apoio Operacional de Belo Horizonte e Seapos, sejam convocados para o curso de capacitação. Também, o terceiro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para que os candidatos excedentes aprovados no concurso para a delegada da Polícia Civil, consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração, dispostos no artigo 13 e 74 da Constituição do Estado, sejam convocados para o respectivo curso de formação. São esses os requerimentos, senhora presidente. Requerimentos estão em votação. Como votam os deputados, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço à luz do deputado, à delegada Sheila, também ao deputado João Leite. Estão, caso queiram se ausentar, já podem ficar à vontade. Eu farei apenas aqui a leitura de um ofício do secretário de Fazenda, falando da sua impossibilidade de comparecer a essa audiência pública, e ela será remarcada para o dia 22 de agosto, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, deputada Sheila, muito obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa, ofício do seu secretário, Gustavo de Oliveira Barbosa, em atenção ao ofício 1567, referente à convocação para participar de audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que será realizada nesta casa no dia 9 de agosto, terça-feira, às 9h30, com a finalidade de debater a efetividade da Lei 23.869, de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre a isenção de ICMS na aquisição de armas de fogo, de calibre de uso permitido, munições, fardamento, colheitos à prova de balas, equipamentos e APTs dos integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública, cumpre-me e informar que, em virtude de compromissos já assumidos anteriormente, não poderei comparecer no referido evento. Eu queria aqui, apenas esclarecer aos ilustres colegas deputados e a quem nos assiste pela TV Assembleia, que a ausência do secretário, neste momento, não dá a ele o direito de não comparecer a esta casa. Então, o secretário já está convocado, novamente, não só ele, mas também os demais, que aqui nós convocamos para o dia 22 de agosto, às 10 horas da manhã. O secretário, os secretários, 22 de agosto, às 14 horas, vou repetir, 22 de agosto, às 14 horas, para que o secretário e os seus auxiliares da secretária da Fazenda possam vir aqui e prestar esclarecimento de quais providências efetivas o secretário de Estado da Fazenda está tomando para o cumprimento da lei, lei 23.869, de minha autoria, que prevê a isenção do ICMS pelos integrantes das Forças de Segurança Pública na compra de armamento, munição e demais apetejos. Sendo assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, já devidamente agendada, dia 16 de agosto, às 10 horas da manhã, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.